Olá, amigos criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui, e no vídeo de hoje eu não vou fazer uma coisa que eu prometi para vocês fazerem no último vídeo, que foi mostrar a minha avaliação do Obsidian. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu achei que era melhor, menos confuso para a cabeça de vocês, eu mostrar direto uma comparação entre os três aplicativos que eu mencionei para gerenciamento de conhecimento pessoal, né, Knowledge Base, que são o Happernodes, a gente já tem vídeo deles, o Realm Search, já temos vídeo dele, foi o último que saiu, e o Obsidian, que seria esse vídeo, mas eu preferi fazer essa avaliação geral, porque eu vou também falar para vocês de qual foi o que eu escolhi, spoiler alert, foi o Obsidian, e esse é o outro motivo pelo qual eu não vou fazer um vídeo dele agora, porque eu quero fazer mais vídeos mostrando mais detalhes dele, porque ele é extremamente mais complexo do que os outros dois, que foi o motivo para eu ter escolhido ele, porque ele me possibilita mais coisas, e com esse vídeo comparativo eu consigo mostrar para vocês quais foram os critérios que eu avaliei nos três aplicativos, como é que cada um dos aplicativos saiu nesse critério, e pode ajudar vocês a decidir melhor, talvez um critério que para mim tenha sido importante para você não seja, talvez um critério que para mim eu tenha avaliado como bom, para você não seja tão bom e você escolher outra ferramenta, então acho que isso vai ser muito mais útil para vocês, e como eu falei, né, eu escolhi o Obsidian para seguir em frente, e isso quer dizer que vai ter mais vídeos bem mais detalhados aqui no canal, então eu não preciso correr para mostrar um aplicativo para vocês, porque eu não vou usar mais ele, né, já que eu vou continuar usando, a gente vai continuar vendo, sem falar que eu vou continuar dando uma olhadinha lá no ROM, já que eu tenho a licença dele pelo ano, né, e vou continuar dando uma olhadinha lá no Hypernode, se houver mais atualizações, se vocês gostam deles, vocês provavelmente vão ficar a par de mais coisas quando elas forem surgindo aqui, tá? Então vamos lá, eu vou, estamos simplesmente fechando um chapéuzinho de Papai Noel aqui, mas eu vou vir um pouquinho para o lado, vou mostrar para esse lado, mostrar para esse lado, acho que eu vou cobrir o chapéuzinho de Papai Noel com uma tabela que eu vou botar aqui, tá? É estranho gravar, porque não está aparecendo a tabela aqui, mas para vocês vai aparecer quando eu editar o vídeo, tá? E aí, nessa tabelinha eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a minha avaliação, deixa eu abrir ela aqui, talvez meus olhos comecem a ir de um lado para o outro e vocês achem que eu não estou olhando para vocês, mas é porque eu estou só colando aqui da minha tabela que vocês vão ver também quando esse vídeo entrar no ar, tá? Então vamos lá, ó, então nessa tabelinha aí você vai ter quatro colunas, na primeira coluna eu tenho todos os critérios que eu quis avaliar e eu estou tentando ajustar o ângulo da minha câmera para não ficar com a cabeça cortada e para vocês conseguirem ver, e a não ser como eu faço isso nesse ano que eu estou trabalhando aqui, problemas logísticos. Mas vamos lá, e aí as outras três colunas são os aplicativos, a gente tem na segunda coluna o Wrong Touch, na terceira coluna o Hypernotes, na quarta coluna o Obsidian, e aí, né, fazendo o cruzamento entre a funcionalidade e o que cada um dos aplicativos me deu. Primeiro vamos começar com o preço, porque financeiramente é importante a gente ver nesse encargo nosso atamento. O Wrong Touch é 15 dólares por mês. Eles têm um plano chamado Believer, em que você paga, tipo, não lembro, são algumas centenas de dólares, é um preço bem carinho assim, mas se você for olhar é por cinco anos e você tem direito a todas as funcionalidades e sai muito mais barato do que você pagar anualmente o plano normal aí de 15 dólares por mês. Mas aí, realmente, só se você for um Believer, se você acreditar naquele software e você for usar ele mesmo. Mas, em geral, esse é o Pay, os planos populares, tá? E aí eu vou comentando os detalhes sobre isso. O plano popular, né, o plano básico do Wrong é 15 dólares por mês, que é um preço, eu acho, carinho até para a maioria dos serviços que tem aí fora, é um valor acima, tá? Mas, como eu disse, ele oferece muita coisa, se fosse chamar certo para você, com certeza vale muito a pena, tá? Porque eu gostei da forma como eles fizeram as coisas. O Hypernode são 8 dólares por mês, lembrando, ele tem uma versão gratuita, o Wrong Research não tem, você paga e usa. É isso. Mas o Hypernode tem uma versão gratuita, você pode usar dois notebooks, tem até 10 mil, se eu não me engano, ou é 6 mil blocos, né? Então, cada vez que você cria um bloco novo lá, ele conta, e aí dá para você testar antes de descobrir se quer pagar ou não quer pagar, tá? Lembrando que eles têm também plano para educação, então se você for estudante ou professor ou alguma coisa assim, eles dão um desconto que eu acredito que seja de 50%, senão você vai pagar 4 dólares por mês, tá? Fica bem mais barato. E o Obsidian, ele é totalmente gratuito, então todas as limitações que esses outros tinham de quantos cadernos você pode criar, que no ROM são 3 cadernos, no Hypernode são 2, no ROM são 3 cadernos com pago, tá? Tem as detalhes, 3 com pago. No ROM, os cadernos, eles são chamados de gráficos, né? Por conta daquele gráfico maravilhoso que ele gera, que é um atrativo para esse sistema de anotação, no Hypernotes é chamado de cadernos de notebooks, e no Obsidian é chamado de Vault, que é tipo o cofre, sabe? Vault, tá? O canal tem o seu nome, mas é a mesma coisa, é basicamente a sua combinação de anotações, tá? E ele é gratuito para tudo que você quiser usar, para os plugins que você quiser usar, eu vou explicar mais um plugin depois, para todo o sistema, porém ele tem alguns planos pagos, o mais popular, eu acredito, deles é o de 8 dólares por mês, que é o mesmo do Hypernotes, e ele é só para a sincronização. Então, como é que isso funciona? Eu vou explicar mais abaixo, quando a gente falar de como é que os arquivos são armazenados, né? E por que que talvez esse plano seja interessante de ser pago, se for o caso para vocês. Eu estou usando completamente gratuito, dá para você usar completamente gratuito, sem o sistema de sincronização deles, tá? Quando a gente chegar nesse critério, a gente vai falar sobre ele. Não, vamos atrapalhar as coisas aqui, tá? Aí o próximo critério foi a interface. Lembrando, eu fiz a avaliação dos critérios com base no que eu queria, no que eu gostaria, no que ia me satisfazer, tá? Se faltou algum critério aqui que você quer ser explorado, põe nos comentários e eu discuto com você, que provavelmente eu mexi nele e eu sei falar sobre os três nesse critério. Mas aqui estão, tem vários, tá? Tá bem, ó, é brandinho, aí tem vários, mas eu botei os meus principais. Então, o próximo critério é interface, tá? A interface, eu sou uma pessoa que aprecia design. Já falei isso em alguns vídeos aqui. Se você me conhece, você sabe que, para mim, design tem que estar sim. E aí você associa a funcionalidade ao design. Se não tiver design, o aplicativo pode ser muito bom. Eu posso usar ele pra caramba, eu posso recomendar ele pra caramba, mas eu vou sentir que está faltando alguma coisa. Eu preciso de design. A interface do ROM é um design minimalista. É agradável, é tranquilo de você se olhar, mas ele é bem minimalista, bem básico. E o gráfico... Eu falei no último vídeo, eu não gostei do design do gráfico. Leado do gráfico não apeteceu ao meu coração. É muito estático, é muito... Feito, tá? Feito. A palavra é essa. Não gosto. Não gostei. Apesar do aplicativo ser bom, eu não gostei desse jeito do gráfico. No Hypernotes, a interface é super intuitiva, tá? Eu não estou falando só do gráfico, tá, gente? Estou falando da interface como um todo. Botei o gráfico no meio porque a gente está falando de design. Mas a interface do Hypernotes é muito intuitiva. Ele é um aplicativo que foi feito assim. Qualquer pessoa, independente de conhecimento, de código, de programação, de tudo, de nada, vai poder pegar e usar do zero. É por isso que também eu acho que está faltando muitas funcionalidades porque muitas das funcionalidades que eu sinto falta são coisas que precisaria, tipo assim, de, sei lá, uma barra, códigozinho para poder acessar aquela funcionalidade. E aí não é tão atrativo para o público em massa que só quer um aplicativo para usar, né? Não são paranoicos e doidos e nerds da produtividade que nem eu e outras pessoas que estão por aí e querem ir a fundo e distrinçar e ter todas as funcionalidades disponíveis e modificar e tudo, né? Então ele é super amigável, é super intuitiva. Top. Vou deixar até essa imagem, vou deixar um link para download dessa imagem se você quiser olhar com detalhes essa tabela enquanto a gente fala aqui, se, né, estiver parecendo pequenininho para você, não sei. Você pode baixar ela também e avaliar um pouco depois também. Então, a interface do Hypernotes é super intuitiva e super amigável. Então, é super bem fácil, se você for no vídeo de Hypernotes, vai ter a playlist de aplicativos aqui embaixo, você pode ir lá, você vai ver a diferença entre as duas. A do Hypernotes é super amigável, é super agradável, é super intuitiva, é bem legal de você usar, você se sente confortável lá dentro. E a do Hypernotes, a do Rome Research, eu vou confundir os aplicativos aqui, a do Rome Research é bem simples, minimalista, não é feia, tá? É bem de boa, você tem uma visão limpa, é bem legal também, mas você pode se confundir ali no meio porque faltam coisas, você tem que clicar nos botões para achar. Enquanto que a do Hypernotes, eu acho que ela é mais própria para todo mundo ir lá e dar certo, tá? E a do Obsidian, ela é minimalista, assim como a do Rome Research, mas ela é altamente customizável. Ela tem, a gente vai chegar lá de novo, que nem eu falei, ela tem plugins, você pode instalar temas e mudar as cores em que as coisas aparecem, as cores de fundo, então funciona totalmente, tá? Então, ela é super customizável. Isso pra mim é ótimo, porque além de gostar do design, a Jessica gosta do quê? De modificar o design para as necessidades dela, para a marca dela, para as cores que ela gosta, para o que faz ser atrativo. Pra eu voltar pra uma ferramenta, ela tem que ser atrativa pra mim. Se eu conseguir deixar ela no formato visual que eu tenho, que a minha marca tem, que eu gosto, fechou. Você me ganhou aí, tá? Então, o Obsidian, super ponto por isso. Links bidirecionais, que é a grande sacada desse sistema de anotações, então, óbvio, todos esses três aplicativos tem, que é o que gera aquele gráficozinho, né? Porque vai ter uma página linkada com outra, linkada com outra, linkada com outra, e ele vai criar aquele gráfico de links, você vai conseguir ver como é que as ideias se conectam. Todos eles têm e funciona muito bem. Outline, que é basicamente o quê? É o sistema de resumo. Ou seja, quando você digita um, sabe, bullet points, né? Os pontinhos de itens. Faz um item, aí você pode botar um item dentro de outro item, subir itens e fazer listas complexas. O Rome Research faz isso maravilhosamente. Então, você só lá digitando já tá perfeito. O Hypernotes tem esse sistema também, usualmente, quando você tá usando, mas eu encontrei alguns bugs enquanto eu usava ele nos aplicativos. Então, eu uso o meu iPad muito, muito mais do que eu uso o meu computador. Então, quando eu começava a dar os enters e os tabs pra organizar as coisas, eu tinha problemas, alguns problemas de bug, às vezes um item movia de um lugar pro outro, e pode ser que eles estejam corrigindo isso, mas da última vez que eu usei o Hypernotes, ainda tava com esses bugzinhos no iPad, pelo menos no aplicativo do iPad e nos mobiles, e isso pra mim é um incômodo, porque dá uma fricção, né? Ele causa um atrito no meu uso do aplicativo. Então, tem, mas tá aí, né, com melhorias pra serem feitas, que provavelmente eles estão fazendo. Então, pode ser melhor. E o Obsidian, a princípio, parece não ter, mas ele tem plugins, né, vamos falar de plugins, mas ele tem plugins e você pode instalar essas funções e outras funções, e aí ele passa a ter tranquilamente. Se pra você não interessa ter função de outline, né, que é a organização dos itens, também ele já vem sem você ficar sem mesmo e usa normalmente. Tá? Então, não tem, mas pode ser instalada e vai ficar perfeito, como se tivesse. Eu instalei e uso tranquilamente, não tive problemas, não deu gosto pra mim. Então, funciona. E aí, a visão de gráfico, tá? Quando a gente viu lá do Run Research, pode voltar no vídeo e ver, eu falei, não gosto do gráfico, já repeti aqui nesse vídeo também, não gosto do gráfico, ele é feinho, né, ele é linear e estático. E é só aquilo, e você fica com aquela tela lá, você não consegue mover as coisas, você não consegue, né, ver direito os links, porque é um negócio super estático e linear. Então, não me atraiu aquilo, tá? Apesar de, sim, ele fazer as ligações. No Hypernotes tem um muito bonito, que é um sistema cêntrico, então, você tem, né, meio que, eu gosto de dar a analogia dos planetas, né, tem o Sol, os outros planetas vão gravitando ao redor do Sol, né, porque eles têm uma relação ali com o Sol, o Sol tá puxando a gravidade deles ali, então, as anotações também. Então, se eu tiver uma anotação diária e aí, uma tag diária, nessa tag diária eu tenho todas as minhas anotações de todos os dias, ou, por exemplo, eu tenho uma tag chamada da, sei lá, trabalho, aí eu tenho o projeto 1, projeto 2, projeto 3, projeto 4, eles estão alincados e parecem vários planetinhas ao redor de um Sol, e aí eu posso sair movendo pra, né, visualizar esses negócios assim. Então, ele tem essa visualização, você pode esconder as anotações diárias, uma coisa que o ROM não exatamente deixa você fazer, elas ficam lá, tá? Então, você pode esconder as anotações diárias, deixar suas outras anotações, que não são diários, né, registro diário seu, só as anotações de, sei lá, de aulas, de palestras, de eventos, de o que for. E é esse sistema cêntrico dinâmico que é bem legal, então foi por isso que eu achei que eu fiquei realmente em choque e negativo com o ROM, ou seja, tipo, eu tava com essa experiência do Hypernotes que eu gostava muito. E aí, quando eu fui para o Obsidian, ele tem um sistema cêntrico também e é um sistema customizável, então, a princípio parece um semelhante ao Hypernotes, que só tem as bolinhas lá, eu posso esconder ou tirar as coisas, mas eu posso mudar cores, ele dá cores diferentes já por padrão, dependendo do tema que você tá usando, você tem cores diferentes por padrão de tipo de anotação, se você tá usando uma tag, se é uma página, se é um arquivo, o que que é, e aí você consegue ver isso bem, e você pode também customizar, né, dizer, olha, se tiver essa tag específica, eu quero que você ponha tudo na cor cinza, se tiver essa, ligado a essa página específica, eu quero que esteja tudo na cor roxa, e aí você consegue criar blocozinhos de ideia, e isso visualmente é ótimo, eu sou uma pessoa visual, eu amei isso, tá, então, sobre gráfico, é isso aí que eles têm, é, editar e atalhos, é, basicamente os mesmos, é, em todos eles, no Romer, ou seja, você tem altos atalhos, então, se você der um Ctrl B, por exemplo, que é, eu acredito que são os mesmos atalhos do Word, tá, muda alguma coisa do português pro inglês, né, alguns, que eu não sei porque eles mudaram no Word em português pra, né, alguns atalhos, mas o Ctrl B, geralmente, é o negrito, talvez no Word seja salvar, tá, eu lembrei agora mesmo, mas geralmente o Ctrl B é negrito, e aí, isso vai em todos os aplicativos normais, um bug que eu percebi, é, que foi justamente nesse negrito, e eu acredito que, né, em outras funções deve acontecer também, no Hypernotes, no tablet, de novo, que é o que eu uso mais, então por isso que doeu mais em mim, porque eu, eu senti, né, a falta disso, dá um bug às vezes, e você botar o Ctrl B, ele não vai automaticamente botar o códigozinho pra deixar negrito, tá, aí você tem que botar realmente que o códigozinho é dois asteriscos, escreve seu texto, dois asteriscos no final, e aí tudo que tiver dentro desses bloquinhos de asteriscos vai estar em negrito, aí ele não cria automaticamente, enquanto que no ROM ou no Obsidian também, eu posso dar o Ctrl B e ele vai direto, tá, então isso facilita, eu sou uma pessoa que raramente usa mouse, eu uso o mousepad no meu computador e as pessoas ficam malucas, como é que você faz tudo com mousepad, é desconfortável, não sei o que, eu uso, mas o mouse, gente, eu perco muito tempo, se eu vim é pra cá, aí eu volto pro teclado, aí eu venho pra cá, aí eu volto pro teclado, cada segundo desses que eu perco, ele faz diferença, eu trabalho muito rápido, porque eu trabalho muito no teclado, então, pra mim, ter atalhos faz diferença, e uma vantagem do Obsidian aqui, é que ele deixa, ele tem um plugin que deixa você instalar, criar atalhos específicos, então vamos dizer que você tem uma pesquisa específica que você quer fazer, você quer mudar o atalho pra acessar uma função específica do Obsidian, você vai lá e define, não, esse atalho é, sei lá, Ctrl Z, não, Ctrl Z já existe, né, que é só Z, Ctrl Y, sei lá, o atalho é Ctrl Y, eu não quero que seja Ctrl Y, eu quero que seja Ctrl J, aí eu vou lá nesse plugin e digo, esse atalho agora é Ctrl J, toda vez que eu usar o Ctrl J, ele entra, né, então, por exemplo, um atalho que eu criei foi o Shift Alt J, que eu consigo acessar, eu consigo acessar o menu de emojis, que eu gosto muito de usar emojis, eu amo emojis, eu gosto muito de usar eles, eu botei eles direto nesse atalho, então, toda vez que eu quero acessar um emoji, eu ponho isso, ele abre o meu menu e eu vou direto, não preciso clicar no botão, clicar em emojis, abrir o padrão de emojis e achar o meu emoji, eu vou só, atalho, abrir o meu painel, pronto, super rápido, então, ele tem essa vontade, eu posso programar atalhos pra coisas específicas, tá, é, aplicativo offline, né, suporte offline, o ROM não tem suporte offline, você tem que estar online, é, e isso pra mim é um problema, né, às vezes eu não quero estar online, às vezes eu quero desligar as distrações, então, eu ponho o modo avião e quero trabalhar no modo avião, e aí o ROM me dá problemas, tá, o Hypernotes tem modo offline, tem suporte offline, então, baixei o meu aplicativo, é, desliguei a internet, comecei a usar de boas, quando eu ligar a internet de novo, ele vai lá e sincroniza o que eu já criei, o Obsidian também, suporte offline, quando eu ligar a internet de novo, ele vai lá e sincroniza as coisas que eu criei enquanto tava offline, tá, então, é, só o do ROM que tem essas limitações, eu acho que eles estão desenvolvendo, talvez tem um, algumas coisas que dê pra você fazer offline, mas, é, eu tive problemas, então, ponto negativo pra eles, ponto negativo pros outros dois. É, favoritos tem sim, tá, os três dá pra você favoritar páginas específicas, no Obsidian pode parecer que não dá, mas é só ir nas configurações e habilitar, eu quero ter uma abazinha de favoritos lá no meu menu, beleza, ele habilita lá, você pode favoritar suas páginas, então, todos eles têm. É, organização por arquivos, ROM não tem organização por arquivos, você vai criando as páginas, no gráfico você vai ver as coisas, né, ordenadas lá, uma linkada com a outra, mas os seus arquivos vão estar lá, dispostos os um em cima do outro, e é isso. Hypernotes também, arquivos um em cima do outro, você pode arranjar eles por ordem alfabética, você pode botar por ordem de criação e do que foi usado por último, mas eles não tem o sistema de, tipo, vou criar uma pastinha aqui só para os meus projetos de trabalho, essa aqui vai ser só pros cursos que eu tô fazendo, essa aqui vai ser só para os meus registros diários, não tem isso, é tudo misturado lá, o Obsidian tem, o Obsidian deixa de usar o sistema de arquivos, tá? Então, isso pra mim foi um grande positivo, porque eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu gosto de botar as coisas nos lugares certos, então, o Obsidian tem o sistema de arquivos. Próximo critério, é inserir arquivos de fora, imagens de fora, então, quero colocar uns anexos, seja imagem, seja PDF, seja o que for, todos os três tem, tranquilo, dá para você acessar com aquela barra invertida, ou, né, cada um tem o seu sistemazinho, mas a barra invertida funciona em todas, então, você consegue lá botar, importar um arquivo. Ótimo, os três tem, maravilha. Modo de apresentação, o Roam Research não tem, o Hypernotes tá sendo desenvolvido, né, tem lá, até no site deles, em desenvolvimento, o Obsidian tem. O que é o modo de apresentação? Criei minha anotação lá, eu boto três tracinhos embaixo de um bloquinho de texto. Criei outro bloquinho de texto, três tracinhos. Criei outro bloquinho de texto, três tracinhos. Cada vez que eu ponho esses três tracinhos, é como se eu estivesse dizendo, opa, finalizei um slide, finalizei outro slide, finalizei outro slide. Quando eu boto no modo de apresentação, tudo de texto, imagem ou o que for que tiver naquele bloquinho, vira um slide. No outro, outro slide. No outro, outro slide. E eu faço uma apresentação. Não vai ser a apresentação mais bem desenhada, design, essa coisa toda. Mas é ótimo pra você apresentar, sei lá, notas de reunião, ou mostrar suas anotações de aula, fazer uma apresentação de trabalho, assim, rápido, sabe? Ou de estudo. Então, adorei isso, né? Não é super essencial, você pode não precisar. Eu necessariamente gosto de fazer minhas apresentações com designs bonitos, mas eu achei isso muito legal pra isso, né, pra anotações de reunião. Às vezes eu quero mostrar um raciocínio de ideia e eu quero desenvolver uma apresentação em PowerPoint ou no que for pra isso. E ali, ó, só nas minhas anotações eu consigo fazer isso tranquilinha. Então, achei isso bem bacana, tá? Então, Hypernotes está em desenvolvimento, o ROM não tem, o Obsidian tem, tá? Pelo menos no ROM eu não encontrei essa função. Pode ser que esteja escondida e eu deixei pra falar isso. Não vi. Tasks and to do's, né, que são atividades e listas de afazeres. Eles... Os três tem. O Obsidian tem um plugin até que dá uma melhorada nele lá também, né? Deixar mais bonitinho. Importar arquivos. Ou seja, sei lá, estava usando um desses três e aí decidi, não, eu quero mudar agora para... Estava no Hypernotes, quero mudar agora para o ROM Research. O ROM deixa você importar arquivos que você exportou de outro lugar. O Obsidian deixa você fazer isso. O Hypernotes não deixa. Então, é o sistema deles fechadinho lá. Você não pode importar anotações que você fez em outro canto. Você vai ter que copiar coisinha por coisinha, tá? Se você quiser fazer isso, vai ter que ser assim. Não tem como importar. Os outros dois tem. E exportar, teoricamente, os três tem. Aí, ó, o ROM Research, exportação linda, maravilhosa, funciona muito bem. Você exporta todos os arquivos e pode usar onde você quiser. O Obsidian também, você consegue... Na verdade, os arquivos já são exportados, né? No vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês por que os arquivos não é exatamente exportar, né? Mas ele já está ali prontinho para quando você quiser botar em outro lugar. Então, tem a exportação de arquivos. Você tem os seus arquivos lá e manda. O Hypernotes tem uma exportação, tá? Mas é um formato limitado. Ele junta tudo num arquivo só, ou ele exporta para PDF, que às vezes não é conveniente. Você quer botar em outro aplicativo e não é o formato que ele aceita, não é PDF, você precisa do texto. Então, não é exatamente o essencial, tá? Você não consegue exatamente reproduzir o que você tem no Hypernotes para o ROM ou para o Obsidian, tá? Enquanto que nos outros dois você consegue reproduzir no que aceitar a importação de arquivo. Depois, a gente tem o sistema de tags. O sistema de tags é o quê, tá? Você viu que você pode criar uma página e conectar essa página com outra página, né? Foi o que a gente viu nos vídeos do Hypernotes e do ROM. Então, esse é o legal que cria também aquele gráfico bacana. Só que o Hypernotes, se você usar a hashtag e o nome da página, você também consegue fazer esse sistema de link, né? Ele também considera como link. Só que quando você cria uma hashtag com o nome de uma página qualquer que, vamos dizer, que não exista, ele automaticamente cria aquela página, como se fosse uma página, da mesma forma que o código das barras, para linkar uma página com a outra funciona, ele cria para a hashtag, então é uma outra página. O ROM também, ele cria uma página específica para aquela hashtag, tá? O Obsidian não, ele deixa você usar a hashtag só como uma etiqueta, tá? Então, eu quero categorizar, isso aqui é informação, anotações de livros. Isso aqui são anotações de cursos. Isso aqui são projetos. Eu crio tags, projetos, livros, sei lá, cursos, e aí eu vou caracterizando minhas notas e depois eu posso procurar quais são as minhas anotações que tem todas o hashtag books, tá? Que nem você faz no Instagram, sabe? Ah, eu quero saber sobre o hashtag arte. Aí vai aparecer todo mundo que marcou o hashtag arte nas postagens, tá? Então, isso eu achei legal, porque páginas são páginas e tags são tags. Você não tem esses negócios sobrecarregando os um em cima do outro, tá? Isso eu achei muito bacana, tá? Plataforma. O Roam, ele tem pra web, né? Então, você pode acessar no seu Google Chrome, por exemplo, no Firefox, no seu navegador, e tem uns aplicativozinhos pra desktop, tá? Para o mobile, pode parecer que tem, mas não tem, na verdade, né? Basicamente, o que ele faz é criar um atalho para a web e você usa aparecendo um aplicativo, mas não é exatamente um aplicativo. Então, ele não tem aplicativo dedicado. Hypernotes tem aplicativo dedicado, além de ter a versão de desktop, né? Você baixa no seu computador e tem também a versão de navegador que você usa no seu navegador. Obsidian, ele tem a versão de desktop, você pode baixar o aplicativo, e tem o aplicativo dedicado tanto para o celular quanto para o tablet, mas ele não tem versão no navegador. Então, você não vai botar um endereço lá no seu Chrome ou no seu Firefox ou no seu Safari e fazer login e acessar ali do navegador, tá? Tem que baixar os aplicativos mesmo. Essa é a diferença entre os três. Depois, a gente tem o dailies e calendário, né? Então, os diários e os calendários. Diários, os três tem, tranquilamente, tá? E calendário, o ROM tem um calendário, você aperta o botãozinho, você pode ir para qualquer dia, né? Clicar como se fosse um calendáriozinho, um Google agendazinho mesmo. O Hypernotes tem isso também, né? Você pode ir selecionando no calendário, tá? De formas diferentes, mas ele tem. O OBSIT aparece e não tem, mas tem plugin, você pode instalar um plugin e vai aparecer um calendáriozinho ali do lado, se você consegue usar também. Então, eu vou considerar que ele tem sim, porque é super disponível, é bem fácil. Depois de calendários, Ah, eu estou aqui vendo minha tabelinha. A gente tem também os plugins, vamos falar dos plugins agora. O ROM não tem plugin, não existe... Não se sabe o que é plugin em Russia. No ano, não tem. O ROM não tem. Hypernotes, ele não tem plugins, ele tem uma coisa que ele chama de integração, então você pode se integrar com outros apps, mas aí você vai ter que conhecer um pouquinho sobre o API, como conectar um app com outro. Tem uma complexidadezinha envolvida ali. Já o Obsidian, ele tem plugins para tudo, então você pode instalar temas diferentes. Então, o tema dele principal é uma tela preta, bem escura, bem naquele estilo programador, que quer que a tela bem... Sem muita luminosidade para ele trabalhar. Mas você pode instalar temas para deixar o seu fundo branco, cinza, vermelho, azul, o que você quiser. Tem vários formatos disponíveis que você pode instalar. E se você entender de CSS, um pouquinhozinho de CSS programação, né? Que é design. Você, design para web, você consegue criar o seu próprio tema, do jeito que você quiser. Então, você pode customizar a sua página inteira. Você pode, como eu falei, né? Em diversos outros critérios, instalar um plugin para isso, instalar um plugin para aquilo. Você consegue instalar um plugin para colocar tabelas dentro da sua anotação. Que é maravilhoso. Os outros não tem. É puro texto, tá? Você consegue instalar um plugin para deixar ele parecido com aquele formato de Trello, onde você pode arrastar os cartões de um lado para o outro, uma coluna para a outra. Os outros não tem. Ele tem. Pois é, ele tem muitos plugins. Tem plugins até para criar mapa mental. Você tem uma noção, tá? E, de novo, vão ter vídeos. Vão ter vídeos, porque eu andei explorando e eu quero fazer vídeos separados. Porque, como eu disse, tem tanto plugin para tanta coisa. Ele é tão poderoso. Se eu fosse fazer um vídeo sobre ele... O nosso vídeo aqui já tem para 30 minutos, socorro. Ele ia ser mais longo do que isso. Imagine. Imagine, tá? Então, plugins. Maravilhoso. Perfeito. Amo. Comunidade. O Room Research tem uma comunidade no Slack. Então, basicamente, você pode entrar lá, fazer perguntas. Em inglês, né, gente? Porque é uma comunidade em inglês. Fazer perguntas, tirar dúvidas. Ah, meu, tá funcionando assim, eu assado. O que vocês fazem? Tá. Tem uma comunidadezinha lá no Slack. Repernodes não tem comunidade. Você pode entrar em contato com o suporte. Eles vão te responder. Eles sempre me responderam de boa. Eles sabem bem rápido até. Mas não tem uma comunidade, né, com quem você possa trocar experiências. O Obsidian tem uma comunidade tanto no Discord, quanto ele tem um fórum próprio em que você pode postar dúvidas e as pessoas que usam o próprio aplicativo respondem. Ou até os desenvolvedores respondem também. Então, tem uma comunidade, assim, bem, bem forte. Eu diria até mais forte que a do Ron, minha opinião. Então, tem uma comunidade aí pra você trocar experiências e figurinhas, tá? Dark Mode. O que é o Dark Mode? É a possibilidade de você, sei lá, tem uma interface branca. Eu quero ela preta. É escura, né? Quero botar esse contraste. Não quero tanta luminosidade no meu olho. Ele tem. Eu não sou uma pessoa de interface escura. Eu prefiro a interface clara. Eu sei que a interface escura é melhor. Ela é mais confortável. Eu acho mais confortável. Mas eu não consigo passar muito tempo olhando pra interface escura e achar bonito. Eu não consigo. Eu não sou uma pessoa de interface escura. Eu gosto de interfaces mais claras. Mas eu gosto de ter a opção de ter uma interface escura pra esses momentos em que eu quero uma interface com menos luminosidade. Eu quero um negócio mais tranquilo. Por algum motivo, eu tô trabalhando de noite até tarde. Eu quero a possibilidade de ter uma interface escura só pra não ser aquele monte de luz na minha cara quando eu estiver lá no meu computador, no meu tablet, tá? Então, eu gosto de ter essa opção. Rome não tem isso. Tem algumas pessoas na internet que fizeram umas mirabolantes coisas e parece que dá pra botar uma interface escura, mas não tem. A priori, não existe. E essas alternativas aí acabam, às vezes, sendo até mais difíceis pra usuários que não estão acostumados com certas programações e coisas do tipo. Então, não tem. Vamos colocar aqui. Não tem uma interface escura. O Hypernodes tem uma interface escura. O botãozinho lá se aperta. Pum. Escuro. Pum. Claro. E o Obsidian também. Botãozinho. Pum. Escuro. Pum. Claro. Pronto. Então, eles dois têm. O Rome não tem. E o último critério que eu avaliei deles foi a customizabilidade. O quanto eu poderia customizar o aplicativo, né? Posso mudar cores, posso criar arquivos, ir de impastas, organizar as coisas, fazer XYZ. No Rome, o máximo que você pode fazer é marcar suas páginas favoritas e elas aparecem no cantinho. No Hypernotes, o máximo que você pode fazer é marcar suas páginas favoritas e elas aparecem no cantinho. No Obsidian só para fazer tudo o que você quiser. Tá? Talvez não tudo o que você quiser, mas você pode ir além. Tão além como você não imaginava se você usava o Hypernotes ou o Rome, tá? Então, me ganhou aí. Então, eu posso customizar, eu posso deixar com a minha cara, perfeito. Vou ficar com ele. Eu sou essa pessoa, desculpa. Mas, pronto. Esses foram os meus critérios. Eu vou deixar essa tabela aqui embaixo. Vou deixar um linkzinho para ela, tá? Para vocês poderem acompanhar. As características são escritas em inglês, mas se você acompanhar aqui com o vídeo, você consegue, de boas, de boas, de boas, acompanhar cada uma delas e entender o que cada uma é. E eu vou deixar a playlist aqui embaixo também da minha avaliação do Hypernotes, da minha avaliação do Rome e aguardem que vai vir uma avaliação do Obsidian, né? Não exatamente uma avaliação que eu mostrei aqui na tabela para vocês, né? O que é que eu avaliei já, mas eu vou dar mais tutoriais. O Obsidian é muito, 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 muito mais complexo do que aqueles outros dois. Tudo que eu apliquei naqueles outros dois, sobre como criar anotação, como fazer os links, é igual. Para os três é igual, tá? Igual, igual, igual. O que eu quero explorar no Obsidian são os plugins, são as interfaces, são como eu estou usando ele, a organização, como é que ele funciona como segundo cérebro e por aí vai, tá? Mas... Vai ser um vídeo longo. Então, eu quero dividir ele em vários pedacinhos para vocês não ficarem muito cheios, já que aqui a gente já está meia hora conversando sobre os três aplicativos, né? Então, ó, era isso que eu queria mostrar para vocês. Estou com o Obsidian, como eu dei spoiler lá antes de começar a falar sobre eles. E também pela tabela, né, dos critérios que eu avaliei. Vocês podem ver aí que o Obsidian foi o que saiu melhor para mim, pelo que eu, né, avaliei aí. Se tem algum critério no qual você está interessado em saber se existe, se dá para fazer, como é que funciona nos três, põe nos comentários, que aí eu discuto um pouquinho com você. Porque, como eu disse, esses aqui são os que me atendem. Pode ser que você precise de outros e eu não explorei aqui, mas a gente pode explorar nos comentários, tá? Então, é isso pelo vídeo de hoje. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Hopefully, espero que seja algum vídeo de Obsidian. Mas vão ter uns, né? Se não for o próximo, vão ter uns aí mais para frente para vocês aprenderem a usar o software, porque ele é ótimo e eu vou continuar usando ele muito. Eu vejo vocês nesse próximo vídeo. E até lá. Mantenha os secretivos. Tchau. Tchau.